E aí galera do canal TomGamesBrasil, estamos aqui galera para trazer mais uma batalha para vocês E dessa vez eu estou tentando enfrentar o Gideon, o Sabe de Tudo, ele é um dos principais na mesa redonda Bom, já deixa o like e se inscreva-se, primeiro eu tentei aplicar sangramento nele, eu tentei com a build que eu estou Sangramento com a arma rápida E foi muito difícil, foi umas 6 tentativas, aí eu resolvi pegar minha arma do Conde Caça, que nesse momento estava a mais 9 E é uma arma de destreza, mas ela dá muito dano físico e de impacto E com ela eu consegui, logo na primeira tentativa que eu troquei a arma O que eu mudei também galera, eu tentei não ser tão agressivo, porque eu fui para cima dele e ele sabe tudo de magia e milagres Então, você ficar muito quando ele se lasca, e eu tive sorte que ele mirou muito no meu boneco lá Tá vendo? Não sei porquê, mas ele ficou bem atraído pelo meu Char, né O meu clone aí, não tive distância Como ele é um ótimo mago e clérigo, né Então ele sabia de todas as manhas para me manter afastado com muito dano Aí ele mirou em mim, eu consegui escapar Eu vi bastante dano ainda E eu aproveitava para dar o ataque especial da minha arma Quase morrer ali, ele estava com fogo em mim, tá vendo? E olha, toda hora ele precisava dar esse raio laser aí Isso foi o que me ajudou, tá? Eu tive um pouco de sorte na luta Porque ele tentou dar uns ataques mais lentos Aí ele tentou se curar, mas ele já tinha usado isso por ele E eu errei esse golpe aí, era para ter finalizado ele aí, mas não deu Olha lá, como ele virou no meu carinha, eu fui aproveitei e dei um backstab nele E agora o finalinho Sem muita dificuldade, não foi tão difícil Se você gostou, deixa o like, inscreva-se e até o próximo vídeo Falou gente, fui!